Ficamos tristes quando vocês estão-os tristes. Agora é que é mesmo. Senhor Sopas, ou ganhamos? Ainda temos a hipótese de pensar nos dois primeiros? Ou se não ganharmos, a única coisa que podemos contentar-nos é com o playoff? E vamos lá ver. Vamos embora, amigos. Perugia, então, com Fulignati na baliza, Ditiara, Jomber, Garbi, Bertra, Olay, Castanos, Cataneu, Di Francesco, Parigini, Bamba, o ponta de lança. A equipa do Empoli vem com Brignoli, Begueto, Papetti, Frandela e Najak, Guacazu, Pepini, Reveleson, Piscopo, Capuzca e Montini. Três cartões amarelos? É, diabo, este árbitro está a pôr as coisas difíceis para nós. Agora Capuzca, olha o contra-ataque da equipa do Empoli. Tem cá na direita aberto, não está a avançar. Agora o Piscopo. Os dois centrais estão amarelados, não é isso? Por menor, lá vai Capuzca, livre direto. Penalti. Falei. Grande penalidade para Montini. Vamos ver se bate. Foda-se. Ao menos o Pedro Mendes marca os penaltis, caralho. Assim não há treinador nenhum que aguente. O Canavó é cada bagunça. Guarda-redes defendi-o. O AK azul limpa tudo. Boa, Najak. Canavó, atenção. Eu não sei. É para marcas, gajo. Olha para isto. Olha, olha. A quantidade de lances que nós tivemos bonitos. E depois eles marcam desta forma. Bem jogado. Pronto. E o cruzamento sai para onde? Para onde não está ninguém. Duas bolas paradas. Pior é que eles não foram mais fortes. Pior é que eles... Pronto. Os dois golos que eles marcaram. 2-1. Se o problema fosse o Pedro Mendes, estávamos nós bem. Calma, 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 calma. Não posso culpá-los, amigos. Nós tivemos lá. Tivemos lá. Dominamos o Perugui. Na casa deles. Olha, não entra. O penalti. O penalti ia dar-nos uma tranquilidade. Uma forma de gerir o jogo. E era muito difícil o Perugui ir buscar a vitória. Muito difícil. O primeiro e o segundo, Gigi, amigos. Primeiro e o segundo, Gigi. O único que pode lá chegar é o Salernitana. E mesmo assim já está muito difícil para eles. Vamos jogar contra o Asclean. Olha, eu acho que é um risco muito grande a gente tentar uma tática diferente assim. Bem que é certo que as coisas não estão a resultar. Vamos ver. Até o final da época. Nós estamos a jogar, amigos. Estamos a jogar. Estamos a criar espaços. Estamos a criar as oportunidades. Está a falhar a finalização. E o problema é que há um ou dois jogos que a gente consegue acertar com a finalização e vence o jogo. E depois, de repente, há um que é seco. Completamente seco. Não marcamos um. Ou seja, a equipa está com irregularidade. Inconsistência nas exibições. Vamos embora, amigos. Vamos embora, amigos. Empoli com Brignoli. Solic. Solic. Cavião. Alaino. Miguel Menino. E Jairo Morilhas. Vamos. Capim. Capim. Dois gols de cabeça. Capim de novo. Dois lançamentos de linha lateral. Eu não sei, mas a minha melhor forma de atacar são lançamentos de linha lateral. Não me perguntem. Isto é um jogo criado, né? Deve ter sido pensado pelo JJ. Algo assim do género, não é? O Capuzzi que é bom, mas o Canavó... A partida é melhor, amigos. E é nosso. O Capuzzi que é emprestado. Tem a minha opção de compra, mas... Olhou no Pepin. Olha. O Pepin. Reparem numa coisa. Eu tenho jogado com o Pepin a médio área a área. Engraçado que ele nunca apareceu nos lançamentos de linha lateral. E eu me tive a jogar com o Mezala ao ataque. Aparecem todos. Deve ter sido que a mudança de posição faz com que ele apareça nos lançamentos de linha lateral. E isso está-me a fazer oportunidades de golo e que me está a dar vantagem até o momento. Reparem nesse promenor, amigos. Foi a mudança para o Mezala no ataque que fez com que nos lançamentos, porque não é mais nada, é nos lançamentos, que ele faz com que ele apareça no... no sítio certo, vá. Teve uma lesão grave. Boa de jogo. Daniel Liberal. Opa! Fábio Abreu. É só português, o Ascoli. Ai, ai, ai. GG, chato. Pepin, amigos. Temos uma opção de compra no final da época. É um pouco cara. Não sei se vamos conseguir. Ficar com ele. Eldar Ferreira, Vicente Marcel, Pezola, Labefr e Tchibuabuabuá. O Marcel também veio a custe zero. E o Eldar Ferreira também veio a custe zero. Ganhamos o Frozinone. E o Pescar. Acho que perdemos com o Peruga. Ganhamos o Asker. Bem, agora estamos a ganhar as equipas mais fracas e perdemos quem é a equipa mais forte. Agora, o Pardennone. Décimo não, décimo terceiro, décimo oitavo. Nós só temos o Salernitana. O jogo mais difícil e é em casa. O resto é tudo jogos para ganhar. 3, 6, 9, 12, 15 pontos. Amigo, temos que fazer. Nós provavelmente conseguiremos ficar nos 6 primeiros. Nos 6 primeiros com certeza ficaremos. E aí... Ah, é igual. Os 6 primeiros ou os 8 primeiros é a mesma merda, né? Quer dizer, quanto mais para cima, melhor. Porque vamos defrontar um adversário mais debaixo. Canavó e Paganini, amigos. Agora sim! Pepina, mensala no ataque. Construtor de jogo defencido do Ravadonza. No acaso, ele recuperou delas no apoio, amigos. E é essa a tática. Pardennone vai receber então o Empoli com Bindi, Zanon, Lanchini, Barizón, José Maria. Bindi, como eu estava a dizer, Zanon, Lanchini, Barizón, José Maria, Michin, Michin, Missin, Pazá, Rodrigues, Magnaghi, Mizuraka e Samuelson. O Empoli vai jogar com Brignoli, Begetto, Capelini, Fradelli, Najak, Wakazu, Pepin, Ravelezon. Canavó, Paganini, está de volta. Atenção, Pedro Mendes, o ponta de lança. Vambora. Bem jogado. Chuta! Opa, vamos! Começa bem, o Empoli. Tem que estar já as cordas do Pardennone. Lá vai para o pontapé de canto, Pepin. Cruzamento! Ah, Pedro Mendes! Bates anuladas, amigos. Bates anuladas. Só no próximo jogo. Ah, devido ao coronavírus. Pedro Mendes! Vamos! Vamos! Não, amigo. Já está a ganhar. Ah! 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 O que é que eu estou a dizer? Faganini! Está de volta e aos gols. Olha o terceiro. O que é aquilo? Mano, este meu treinador adjunto dá muitas instruções para... Olha lá. Defensivas. Da agressividade, sei lá. Entrar rijo. É bom, por um lado, sei lá. Aqui em Itália também tem que se jogar rijo, né? Nem cheiram. Olha. Olha. Ah, estica-te! Quer ver futebol ainda assim, né? É coincidências. Canavó. Regressa de lesão. Isto é, ele já regressou há um tempo de lesão. Mas tem estado a recuperar a forma, porque foi uma lesão longa. Volta o Paganini, volta o Canavó e nós temos 3-0 no intervalo. Voltam os jogadores que estavam lesionados e que fizeram falta em jogos que se calhar não tínhamos perdido se eles cá tivessem, né? Opa! Que defesa do Vignaó. O Empoli já começa aqui a espreitar, velho. Já começa aqui a espreitar, já aparece. Linda a bola. Cruzamento tem que ser gol. Estes esclarecimentos isolados. Que as bolas vão ao ferro. Quase me faz lembrar o Fifa, velho. Vai lá que saltou para ele. Não era mais um, velho. Sozinho, mano. Sozinho. Está feito, amigos. 4-2. Boa vitória. E aí E aí E aí E aí E aí E aí